E aí galera, eu sou o Rafa e hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com 10 curiosidades sobre a produção de Bóris e Lufos. Como de costume, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. A primeira curiosidade é que o episódio A Corrente do Mal foi o primeiro a ser animado aqui nos estúdios velhos. Mais de 110 pessoas de diversas áreas trabalharam na produção da primeira temporada de Bóris e Lufos. Bóris e Lufos estreou na Disney XD no dia 2 de janeiro de 2018. Os brinquedos da série produzidos pela estrela estarão à venda ainda este ano. A empresa que produziu o áudio de Bóris e Lufos já concorreu ao Oscar pelo longa O Milimundo. Os atores responsáveis pela voz original do Bóris, Lufos, Leopoldo e Yuko são Pierre, Caio, Joel e Marina. Este ano, a empresa que produziu a animação de Bóris e Lufos completou 20 longos anos. Todas as pessoas que trabalharam em Bóris e Lufos sendo roteiristas pelo áudio, pela animação ou por qualquer outra área, assinaram o mesmo quadro. O quadro do Bóris e Lufos. Bóris e Lufos já falam inglês, português e espanhol. E irão falar Vietnã Mita e Tartacanob. Eu acho que é isso. Se não for a edição que é uma linda amiga, vai por aqui, ó. A segunda temporada do teatro Bóris e Lufos, uma aventura digital vai acontecer no Rio de Janeiro, no Teatro Fashion Mall, do dia 13 de julho a 1º de setembro. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho